Para amanhecer em par, em paz E quanto mais melhor você Sol de verão que faz chover Som do amarelo, luz e cor Para o bom da vida acontecer Onda que invade é o amor Queria ser navegador Desse teu mundo estelar Lua que amansa o meu desejo Estrela azul me leva Amém Amém